E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FMX e galera no vídeo de hoje a gente tem mais imagens sobre o Truck Simulator Europa 3 Esse vídeo já é o segundo vídeo consecutivo que eu tô trazendo aqui no canal relacionado a esse game, pois a desenvolvedora está liberando várias imagens muito bacanas de como que está ficando o desenvolvimento dele E as novidades que eles acabaram liberando são o vídeo mostrando um sistema que muita gente pede na grande maioria dos jogos, que no caso é o sistema de sujar os caminhões e também acabar lavando eles E fora isso, no vídeo também deu pra conferir um pouco sobre os gráficos, também um pouco de física dos caminhões e nesse vídeo a gente vai estar conferindo esse vídeo que eles acabaram liberando Então vem comigo até o final, já não esquece o seu like aqui embaixo, pois isso me ajuda demais Se inscreve no canal que a gente tá rumo a 29 mil inscritos e também ativa o sininho e notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal relacionado ao Truck Simulator Europa 3 E também quero lembrar que no primeiro link da descrição está o nosso aplicativo de novidades do canal Lá está saindo várias novidades insana relacionadas a todos os simuladores mobile, então vá lá, baixa e também avalia com 5 estrelas E bom galera, como eu falei aqui no começo do vídeo, esse aqui já é o segundo vídeo consecutivo relacionado ao Truck Simulator Europa 3 E isso é resultante da desenvolvedora estar postando vários conteúdos bacanas relacionados ao desenvolvimento do game A desenvolvedora do TSE3 é a Wanda Software, que é uma empresa gringa aí né E dessa vez a desenvolvedora do game acabou liberando um vídeo mostrando o sistema de sujar e também limpar os caminhões Um sistema muito bacana que a galera pede bastante na grande maioria dos jogos mobile E no Truck Simulator Europa 3 vai estar tendo esse sistema E bom galera, o vídeo que a desenvolvedora acabou liberando já está passando ao fundo para vocês estarem acompanhando Eu também estou assistindo aqui nesse exato momento com vocês E basicamente o vídeo começa aí com o caminhão parado né A pessoa que está jogando ali está fazendo alguns movimentos na roda Também está produzindo alguns efeitos sonoros né cara, muito bacana isso aí E basicamente ele acaba ligando o caminhão e saindo aí né, um pouco mais pra frente aí Dá pra acompanhar que o caminhão está bastante sujo, bastante encardido Eu acredito que ele tenha recém saído de alguma parte rural né, que tenha bastante banhado aí E que ocasionou aí nessa sujeira toda na cabine E basicamente a pessoa que está jogando com esse caminhão aqui está indo para o lava jato Como vocês podem acompanhar ele está entrando aí num lava jato né Dá pra ver também ali que tem alguns buracos no chão E que ocasionou ali no caminhão está mexendo um pouco né Deu pra ver um pouco da física ali né, que vai ter uma física muito bacana Quando o caminhão passa sobre buracos E basicamente ele vai ajeitando o caminhão ali naquelas linhas que tem no chão né Tem umas linhas demarcadas ali, ele ajeita bem certinho E ele chega aí numa estrutura quadrada né, uma estrutura quadrada E que é o momento que ele para e começa a churrar água E basicamente ela vai passando de frente pra trás né, ela vai passando por todo o caminhão E aonde que a água vai passando vai limpando cara, um sistema muito bacana mesmo Geralmente aqui no Brasil é mais difícil ver esse tipo de sistema né, que lava por conta Uma máquina mesmo lavando Geralmente esses lava jatos mais convencionais são pessoas mesmo que lavam na mão mesmo E aqui no jogo vai ser uma máquina que vai estar lavando o seu caminhão Não vai ser pessoas ali esfregando o seu caminhão né, lavando assim Geralmente essas máquinas são utilizadas mais pra fora, Estados Unidos, entre outros lugares E galera, muito bacana mesmo esse sistema de estar sujando e lavando os caminhões Eu achei muito bacana, fora esse sistema também os gráficos e a física do caminhão está muito insana mesmo Quero saber de vocês também o que vocês estão achando relacionado a esse game Sem sombra de dúvidas esse game vai ser um mega lançamento aí para Android né De ser lançado para outras plataformas como iOS também vai ser um mega lançamento Pois o game ele está incrível cara, por essas gameplays que vocês acabaram liberando Está um game muito insano mesmo, muito realista E que sem sombra de dúvidas dá para comparar facilmente com o Eurotrack Cara, muito show mesmo Mas então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado das novidades relacionadas ao Truck Simulator Europa 3 Lembrando que qualquer novidade que sair relacionada a esse game Eu vou estar trazendo um vídeo exclusivo aqui no canal Então é muito importante que você deixe o seu like aqui embaixo Pois aí eu vou estar entendendo que vocês estão gostando dos vídeos relacionados a esse game Também já se inscreve no canal para a gente estar chegando logo logo a 29 mil inscritos E também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Mas então é isso, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend